O estado de Rondônia, o município de Rolim de Moura, passa por uma situação complicada e corre-se o risco de ficar sem oxigênio para o tratamento daquelas pessoas que estão contaminadas com a Covid-19. Aqui no município de Rolim de Moura, a Associação Comercial, a CIRME e a Prefeitura fizeram uma parceria para, de alguma forma, contribuir e ajudar aqueles que necessitarem de oxigênio. A gente vai conversar agora com a Kelly Nâmara, que é presidente da CIRME, que vai explicar um pouco mais sobre esse assunto. Kelly, uma parceria que o objetivo é ajudar, contribuir com a saúde. Com certeza, nesse momento difícil que nós estamos passando, acho que toda contribuição é bem-vinda. E no momento de necessidade de oxigênio, eu acho que todo esforço que nós fizermos será muito válido. Essa campanha que nós fizemos de cilindros de oxigênio, ele refere que, se nós tivermos hoje os cilindros, que eles chamam de bala de oxigênio também, como assim a pessoa entender, esses cilindros deverão ser encaminhados para a entidade, para a Associação Comercial. Nós vamos fazer um termo de empréstimo desses cilindros e eles serão, então, encaminhados para a Secretaria de Saúde. Algo importante de se pontuar é que existe uma resolução, até então a gente vai conhecendo as coisas, de acordo com a necessidade que vai aparecendo, foi algo que nós vimos agora há pouco, existe uma necessidade de que aqueles cilindros que não forem de uso medicinal, nós vamos precisar que eles passam em uma inspeção. Então, nesse momento, toda ajuda será bem-vinda, mas se alguém tiver cilindros que já esteja usando pela parte da medicina, por usar em casa, ou que teve um parente que não utiliza mais, esses cilindros serão utilizados mais rapidamente. Então, se alguém tiver esse tipo de cilindro, será mais rápido atender as necessidades do município. Mas os outros cilindros também, nós vamos fazer de tudo para fazer a inspeção neles e torná-los medicinais. Kelly, há algum contato que a pessoa possa ligar, em vez de estar indo na SIM para poder falar com vocês? Sim, pode ligar lá na entidade, é 3442-1950, e falar com nossos colaboradores, todos eles são lá disponíveis para atender e com todo o conhecimento. Devido à quantidade de pessoas que também utilizam os cilindros em suas casas, hoje nós temos bastante pessoas que também fazem uso desse oxigênio contínuo, então essas balas também são emprestadas para as pessoas que ficam em casa, e que nem são de Covid, mas que já utilizavam antes. Então a gente tem uma diminuição de cilindros de oxigênio na saúde, que hoje faça com que a necessidade de termos mais, pela quantidade de pessoas que estão acometidas pela Covid-19, que precisam de oxigênio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.